Feita a ação de graças, o sacerdote irá rezar a oração final. E essa oração final é a nossa verdadeira gratidão a Deus pelo mistério celebrado. E aí depois então a bênção final. Na bênção final nós sabemos que começa então a nossa missão. No índio em paz, os senhores acompanhem, acontece também o envio do missionário. E padre, qual é a missão que nós temos depois da missa, se nós estamos dentro de casa? É justamente isso. Dentro da sua própria casa, fazer com que o Evangelho proclamado, a Eucaristia celebrada, se torne viva e presente. É aumentar a fé de todos, é colocar em prática aquele ensinamento, é fazer um exercício do crescimento da fé. No final você pode fazer uma consagração à Virgem Maria, consagrar a Virgem Maria, através de uma Ave Maria, de uma Salve Rainha e assim finalizar a sua participação na missa, acompanhada diretamente da sua casa. A missa terá tanto benefício quanto maior for a tua disposição de querer viver e receber o corpo do Senhor. Não esqueça, esse tempo de privação é um tempo de preparação para que possamos voltar de novo a nossas assembleias litúrgicas e nos aproximarmos com dignidade do banquete do Senhor. Desejo que cada Santa Missa participada seja benéfica e frutuosa para você e para a sua família. Desejo que cada Santa Missa participada seja benéfica e frutuosa para você e para a sua família.